Atenção, foi dada a partida para o último par do programa. A fim, ó Rio de Janeiro, largaram com um corpo de atraso. E aqui por dentro, Reine Maria tomou a ponta. Levrou um corpo, um de luz de vantagem, aparecendo em segundo por dentro a Rodanska. Assim elas entram pela grande curva Reine Maria, avançando lá por fora a Tucana da Sola. Vai tentando a segunda e vai tentando a primeira. Três brigando pela primeira colocação, avançando mais por fora também a competição da Ana Maria. Maria Astra, em luta pela segunda. Assim passa da primeira para a segunda, metade da grande curva. Maria Astra, lá por fora, vai tentando a primeira colocação. Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Três brigando pela primeira colocação. Lá por dentro voltou a Reine Maria a tentar o primeiro posto. Juntamente com a Tucana da Sola, abriu-se o leque. Várias competidoras, lá por dentro, Reine Maria tem vantagem. Cabeça e pescoço de vantagem. A Tucana da Sola passou para a segunda, avança por fora. Com feia que dói, avançando mais desgarrada, tomando a terceira. E vai tentando a segunda colocação. E lá por dentro a Tucana da Sola, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem. Reine Maria tentando voltar. E a feia que dói, agarrada em terceira. Vamos cruzando a seta dos cinquenta metros finais. A Tucana da Sola tem vantagem. Cruza uma faixa final. Primeiro a Tucana da Sola. O segundo entre feia que dói e Reine Maria. Depois a competidora Maria Brava e as demais. Vamos aguardar o placar.